Galera, eu tô aqui no Brookhaven e parece que tá tendo aqui uma festa aqui na frente Tá escrito aqui festa dos bebês ricos E cara, será que eles vão me deixar entrar nessa festa do Brookhaven Mesmo eu sendo pobre e não tendo nada aqui no Brookhaven? Sim, eu literalmente não tenho nada Mas cara, eu tô chegando aqui na frente E eu quero ver se eles vão me aceitar aqui na festa, sabe? Mas cara, quem que é esse jogador? Ué, tem um segurança? Até a festa dos bebês do Brookhaven tem segurança E véi, ele disse aqui que foi Cara, eu vou explicar pra ele o que aconteceu, sabe? Eu disse aqui, eu quero ir na festa dos bebês, sabe? Literalmente, eu quero fazer isso, cara Ele disse aqui, mas cara, você parece pobre E só os ricos entram lá Vêi, e qual é o problema, sabe? Só porque eu tô pobre aqui no Brookhaven Eles não vão deixar eu participar dessa festa, sabe? E véi, ele disse aqui, sério Só ricos entram lá Foi mal Cara, eu queria muito mesmo vir aqui na festa dos bebês do Brookhaven Mas cara, o segurança, ele não tá me deixando, sabe? Então véi, eu tive uma ideia Cara, eu não vou entrar pela entrada, sabe? Na verdade, cara, eu vou contornar isso aqui Ó véi, eu tô vindo aqui dentro E cara, desse jeito aqui eu vou participar da festa E véi, o segurança nem sequer percebeu que eu tô aqui Tá, isso é muito bom Ó, eu tô interfonando aqui E será que algum deles vai me atender? Ó véi, tem um vindo aqui, cara Um dos bebês tá vindo aqui falar comigo no Brookhaven E cara, será que ela vai me deixar entrar aqui dentro? Eu disse aqui, eu posso participar da festa? E véi, ela disse aqui, credo Ué, por que, cara? Vêi, por que que ela tá assustada aqui com o meu avatar do Brookhaven, sabe? E véi, ela disse aqui, eu vou chamar o segurança se não sair daqui Tá véi, tudo bem, cara Eu tô saindo aqui no Brookhaven E doido, que jogador desumilde, sabe? Cara, isso aí não fez nem sequer sentido Mas, cara, eu tô saindo daqui E véi Ué, o segurança tá vindo atrás de mim Vêi, sai fora, cara Tá, eu vou voltar aqui pra minha casa do Brookhaven Eu vou aproveitar aqui e vou dormir Porque, cara, hoje tá sendo um dia muito esquisito, sabe? Tá todo mundo aí me menosprezando aqui no Brookhaven Então, cara, eu vou aproveitar aqui e vou dormir Porque amanhã, finalmente, vai voltar às aulas, sabe? E véi, já está de noite aqui no Brookhaven E, cara, o que que essa van tá fazendo aqui? Ué, doido, ele tá vindo aqui na frente E, cara, eu nunca vi essa van antes no Brookhaven, sabe? Não é de nenhum vizinho meu E, cara, o que que ele tá fazendo aqui, sabe? Parece que até mesmo ele tá me espionando aqui no Brookhaven, sabe? Cara, eu tenho que me esconder Tá, véi, eu tô vindo aqui Eu vou ficar aqui embaixo Porque, provavelmente, ele não vai perceber que eu tô aqui E, cara, ele tá vindo aqui Ele tá, literalmente, interfonando aqui na minha casa do Brookhaven Meu Deus, cara Vêi, ele entrou aqui dentro Ele tá, literalmente, vendo aqui A minha casa do Brookhaven E, cara Ué, ele percebeu que eu tô aqui Ele disse aqui Vem a cá, menino É, véi, eu acho que ele me viu, cara Doido, o que que ele quer comigo, sabe? E por que que ele tá aqui na minha casa especificamente? Tipo, se ele quer pegar o meu dinheiro Véi, eu não tenho nada Literalmente Ele disse aqui Vamos pra van Venha É, véi, não tem muito que eu possa fazer, sabe? Cara Eu tô vindo aqui Na van dele do Brookhaven Porque, cara De fato, não tem nada que eu possa fazer, sabe? Não tem nenhuma pessoa pra me proteger aqui no Brookhaven E, cara Aonde ele tá me levando? Ué, véi Ele tá me levando aqui na parte rural do Brookhaven Mas, cara Por que, sabe? Por que que ele tá me trazendo aqui? Ih, véi Eu não sei o que fazer, cara Pela primeira vez aqui no Brookhaven Eu realmente não sei o que fazer E, cara Ele disse aqui Vamos Tá Tudo bem, cara Não tem muito que eu possa fazer, sabe? Eu realmente Eu não tenho escolha, sabe? Tá, véi Eu tô vindo aqui na frente E, cara Tá, eu vou vir aqui dentro Beleza Ih, véi O que que ele quer, sabe? Me diz Ele disse aqui Eu tenho um plano E eu percebi que você é bem pobre É verdade, cara Eu sou muito pobre aqui no Brookhaven E literalmente não tenho dinheiro, sabe? Ó, eu concordei aqui com ele E disse Sim, cara Eu sou muito pobre Ih, véi Ele disse aqui Então isso será perfeito Eles também te desmereceram, né? Ué, eles quem? Aqueles caras lá que são ricos Ó, eu disse aqui sim, cara Eles me desmereceram aqui no Brookhaven Isso se ele estiver falando daqueles caras ricos, sabe? Ele disse aqui perfeito Venha cá Tá, tudo bem, cara Vem Será que ele tem um plano pra eu me vingar daqueles jogadores do Brookhaven? Cara, eu vou acompanhar ele aqui no Brookhaven Porque provavelmente ele deve ter um plano, sabe? Cara, ele tá me trazendo aqui no meio da cidade do Brookhaven Se ele quer se vingar deles A casa deles é do outro lado, sabe? Ué, que esquisito Cara, ele tá me trazendo aqui na loja de camisas do Brookhaven Mas, cara, por quê? Ele disse o seguinte Escolhe as camisas que você quiser Que eu vou pagar Tá, tudo bem, cara Vou fazer isso aqui Ó, eu fiquei desse jeito Mas, cara Por que ele quer que eu faça isso, sabe? Ele disse aqui Venha cá Eu tenho um plano perfeito E eu te explico em casa Tá, tudo bem, cara Vamos lá E, véi Essa aqui é a casa dele Caraca, véi Doido Ele tem literalmente uma mansão no Brookhaven Mas, cara Por que será que ele tá me ajudando desse jeito, sabe? Isso aí, ao mesmo tempo É muito esquisito, sabe? Ele disse aqui naquela casa Tem muito dinheiro Eu preciso que você se disfarce E pegue tudo deles Ué, mas, cara Se eu pegar todo o dinheiro deles Não vai sobrar nada pra eles, sabe? Ó, eu disse aqui Eles vão ficar sem nada Porque, véi Eu não tô entendendo, sabe? E, véi Ele disse aqui sim Eles vão ficar pobres Porque todo o dinheiro deles tá lá Véi, perfeito, cara Eu vou me vingar desses jogadores Que foram desumildes comigo no Brookhaven E, cara Ele realmente falou a verdade Aqui na casa deles Tem muito dinheiro aqui, sabe? Muito dinheiro E, véi Pelo que ele me disse Todo o dinheiro deles tá ali, sabe? Eles não deixam escondido e tals Eles não colocam no banco Na verdade Eles deixam tudo à vista, sabe? E é desse jeito Que eu vou me vingar deles Aqui no Brookhaven E, véi Ele disse aqui Acorda Ah, verdade Estamos aqui em outro dia No Brookhaven E hoje é o dia do grande plano, sabe? O grande evento Que eu vou me vingar Desses jogadores, sabe? E, véi Ele disse aqui Venha Ele disse aqui Vamos fazer os preparativos Tá, tudo bem, cara Tá, véi A gente tá descendo aqui embaixo Beleza E, véi Quais será que são os preparativos, sabe? Tá, ele tá aqui no carro dele Do Brookhaven E, cara Ele tá me trazendo aqui na frente Beleza E, véi Ele disse aqui Desça lá Tá, tudo bem, cara Eu tô vindo aqui no meu esconderijo Do Brookhaven E, aparentemente Eu vou ter que pegar aqui Esse item do Brookhaven E também esse aqui E também, cara Vou aproveitar aqui Eu peguei essa mala De dinheiro do Brookhaven Ela tá vazia Até porque, cara Eu vou pegar todo o dinheiro deles E vou colocar aqui dentro Sabe? E isso aí Eu tenho certeza Que vai funcionar Mas, cara Eu tô vindo aqui E, véi Tá, vamos lá, né, cara É agora Que a gente vai fazer aqui O grande plano Do Brookhaven Tá, a gente tá aqui No carro dele e tals Cara Eu não sei se eu devia ir sozinho Até a festa deles Do Brookhaven Ou se esse cara Deve ir comigo Só pra fingir Que eu não tô sozinho Sabe? E ele disse aqui Vai lá Sozinho Ok? Tá, tudo bem, cara E ele disse aqui Mas, peraí Ué, o que que foi, cara? Ele disse aqui Precisamos provar Que você é rico Tá, e o que que eu faço? Véi, ele disse aqui Pegue Tá, eu peguei aqui Esse celular No Brookhaven E também Esse dinheiro aqui Tá, eu acho que ele me entregou aqui Esses dois itens Do Brookhaven Pra dizer Que eu tenho dinheiro Sabe? E, véi Ele disse aqui Vai lá E pegue Todo o dinheiro deles Tá, perfeito, cara E dessa vez, cara Eu vou estar me vingando aqui Desses bebês Desumildes Do Brookhaven Sabe? Mas, cara Ué, o segurança Tá segurando aí Esse item Cara Ele disse aqui Você é rico mesmo? Sim, eu sou, cara Olha só isso aqui E olha só isso aqui Sabe? E, véi Ele disse aqui É que tem muito pobre Vindo aqui E é por isso Que eu tenho que verificar Cara Eles vão se arrepender De ser desse jeito Sabe? Isso aí Eu garanto pra vocês E, cara Ela tá chegando aqui Será que ela vai ser Desumilde, cara? Tá, não sei Mas, cara Ó, eu tenho todo esse dinheiro Aqui no Brookhaven Eu tenho também Esse celular E, véi Será que eles vão me deixar entrar? E, véi Ela disse aqui Opa É rico mesmo Venha Tá, véi Eles acreditaram em mim Cara Esse aí Foi o maior erro deles Sabe? Isso aí Eu garanto pra vocês E, cara O que eles estão dizendo Aqui na frente? Ela disse aqui Amigos Olha só quem chegou Ué Eles me conhecem E, véi Ele disse aqui Ele parece o BA Ué O que ele tá falando? Cara Será que eu tô parecendo aqui Um amigo deles Do Brookhaven? Tá, eu não sei, cara Mas, galera Eu tenho que esperar Eles saírem daqui Que daí Eu vou pegar aqui Todo o dinheiro deles Sabe? Véi Eles estão ostentando Aqui o dinheiro deles E eles deixaram aqui Tudo à vista Sabe? Deixaram aqui Tudo exposto No Brookhaven E eu vou aproveitar E vou pegar Tudo isso aqui E, véi Ela disse aqui Vamos jogar videogame E, cara Ele disse aqui Bora Tá, véi Eles estão indo lá dentro E tal Ela disse aqui Vai vir também Cara Foi mal Mas Eu acho que não Ó Eu disse aqui Não, cara Eu não vou ir na festa deles Do Brookhaven Jogar videogame Na verdade Eu vim aqui Literalmente Pra pegar o cofre deles Sabe? O dinheiro que tá aqui Mas, cara Mas, cara Eles estão aqui Eles estão aqui Nessa sala Do Brookhaven Eles com certeza Vão me ver aqui Sabe? Doido Não vai dar certo De eu pegar o cofre Sabe? Ué Que que ele disse? Ele disse aqui Ok Eu vou fechar as cortinas Mas Aí, doido Perfeito, cara Eles fecharam aqui As cortinas Do Brookhaven Pra jogar videogame Sabe? Cara Eu vou aproveitar aqui E vou pegar Todo esse dinheiro Sabe? Aí, véi Eu peguei Literalmente Tudo Tipo Sem zoeira Eu peguei Tudo Que tinha aqui E, véi Eu tenho que sair daqui Sabe? Cara Eu tenho que sair daqui E voltar pra minha casa Do Brookhaven Sabe? E, véi Eu não sei se eu devia Dividir com aquele cara Mas Eu acho que eu vou Sabe? Eu vou dividir com ele Aqui no Brookhaven Ó, véi Cheguei aqui E, cara Ele disse aqui Conseguiu? Sim, cara Eu consegui Aqui no Brookhaven Eu disse aqui Sim, cara Consegui Então, véi Ele tá saindo daqui E, cara A gente ficou Literalmente Multimilionário Aqui no Brookhaven Sabe? Muito milionário Mesmo E, véi Se passou aqui Muito tempo No Brookhaven E durante esse tempo Todo Cara Ele virou Digamos que Meu pai Sabe? E desde então Cara A gente comprou aqui A casa deles Do Brookhaven Sim, eles venderam aqui A casa deles Até porque eles Não tinham dinheiro Para se sustentar E desde então Eles estão vivendo aqui Nessa casa Do Brookhaven Sabe? E, véi Eu tô impressionado Porque mesmo Passando esse tempo Todo Cara Eles ainda Estão festejando Sabe? E, véi O que esse jogador Tá fazendo aqui? Ué, cara Tá, eu tô vindo aqui Na frente Porque eu tenho que ver Aqui com esse jogador O que ela tá fazendo Aqui, sabe? E, véi Ela disse aqui Oi Eu posso falar com você? E eu disse aqui Sim, cara Tudo bem E, véi Esse aí É o mesmo jogador Que foi completamente Desumilde comigo E que depois Mudou de opinião Sabe? E, véi Ela disse aqui Eu posso morar com você Esses pobres Eles são inacreditáveis Cara O que ela tá dizendo Sabe? Véi Ela tá falando mal aqui Dos próprios amigos Do Brookhaven Ela disse aqui A gente perdeu tudo E agora Eles só estão festejando Sabe? É, isso aí é verdade Mas, cara Eu não posso me esquecer Que esse jogador aqui Foi completamente Desumilde comigo Sabe? Tipo Eu não posso me esquecer Disso, cara Eu disse aqui Não Sai daqui Por favor, cara Tá Ela saiu daqui Beleza E, véi Eu vou aproveitar aqui E vou dormir no Brookhaven Porque, cara Amanhã Eu vou estar indo aqui Pra minha nova escola Do Brookhaven Sabe? Que eu me mudei aqui Pra uma escola de elite No Brookhaven Sabe? E, véi Eu tava dormindo aqui Mas, cara O que aconteceu, doido? Todas as luzes Estão desligadas Ué, cara E, véi Cadê meu pai? Ué Ele saiu daqui E deixou até mesmo A TV ligada Sabe? Ué, cara Que esquisito Vêi Ele literalmente Sumiu daqui Sabe? Ué, doido Que que é isso? Cara Por que que esse jogador aqui Tá segurando Esse item No Brookhaven Sabe? Ela disse aqui Eu sei do que você fez Todo o meu dinheiro Vêi Eu acho que ela sabe Que fui eu que peguei O dinheiro dela Do Brookhaven Sabe? Mas, cara Eu não vou devolver não Sabe? Esse jogador Foi completamente Desumilde comigo Sabe? Ela disse aqui Vai Me devolve Não Eu não vou não, cara Tá Eu tenho que sair daqui, galera Eu vou pegar aqui Meu carro Eu tenho que sair daqui O mais rápido Que eu conseguir Sabe? Meu Deus, cara Vêi O jogador Tá vindo aqui atrás Tá Eu tenho que dar um jeito De sair daqui Antes que seja Tarde demais Sabe? Porque esse jogador É doido Cara Ela foi completamente Desumilde comigo E tal Então, cara Eu não vou devolver Sabe? Eu não vou ajudar Esse jogador Custe o que custar Cara E, véi Eu não sei o que fazer Sabe? Esse meu carro Do Brookhaven Ele tá muito lento Porque, véi Eu tenho que fazer aqui As modificações dele Na mecânica Mas, galera Eu vou ligar aqui Pros policiais Sabe? Mas, cara Ué O jogador Tá vindo aqui Cara Ela pegou Literalmente A van do meu pai Do Brookhaven E agora Tá vindo atrás de mim Sabe? Vêi Olha só isso aqui Cara Eu não sei o que fazer Sabe? Mas, galera Eu vou vir aqui Pro meio da cidade Porque eu já sei Como que eu vou sair daqui Eu sei um jeito De sair daqui Que é literalmente Infalível Sabe? Isso aqui vai dar certo Custe o que custar Cara Tá, véi Eu tô chegando aqui E, véi Eu vou vir aqui No meu esconderijo Do Brookhaven Sabe? Tá Eu tô vindo aqui Beleza E, véi O jogador não me seguiu Sabe? Isso é muito bom, cara Não, na verdade O jogador tá vindo aqui Filho Eu tenho péssimas notícias Tá, me diz, cara O que aconteceu? Eles descobriram tudo E tão vindo atrás de nós Sim, isso aí eu já sei Sabe? Ele disse Sabe? Véi Ele saiu daqui No Brookhaven Eu vou aproveitar E vou sair também E, cara Não sei o que fazer Sabe? Eu vou ter que viver aqui Uma nova vida No Brookhaven Mudar de identidade Mudar de tudo Porque, véi Os bebês Eles descobriram Que fui eu Que peguei o dinheiro dele Sabe? Tá, véi Eu tenho que sair daqui Cara E se você é novo no canal Se inscreve E deixa o like aí no vídeo E se quiserem uma parte 2 Comenta a parte 2 E agora Seleciona aí Qual vídeo Você vai estar vendo E Até mais